Música Do jeito todo diferente, eu curto um paredão Daquele que bate faz aquele gravisão Com a nova carretinha no comando É a bitrem que agora tá chegando Com uma equipe que já tá confirmada Os capetinhas da Adidas na parada Na parada, na parada, na parada Aqui o papo é certo, vem com as mixagens Uma pancada de som que é quase uma aparelhagem Mas nem o de Dimaunício do começo E de Brasil, e o da infusão Aí então, aqui tu te sente bem Carretinha chamego, aqui tem Tem os melhores DJs, aqui tem Tem os capetinhas da Adidas, aqui tem Mulher bonita e o uísque tem também E pra mim finalizar, tudo em paz, amor Tá ligado que aqui é tudo diferente Vem pra ostentação, vem com a gente Anda, negatinho Du, du, batidão Do jeito todo diferente Eu curto um paredão Daquele que bate faz aquele gravisão Com a nova carretinha no comando É a bitrem que agora tá chegando Com uma equipe que já tá confirmada Os capetinhas da Adidas na parada Na parada, na parada, na parada Aqui o papo é certo, vem com as mixagens Uma pancada de som que é quase uma aparelhagem Aí tem o Didi Mão e Sim do Comércio Rede Brasil e Nil da Evolução Aí então, aqui tu te sente bem Carretinha chamego, aqui tem Tem os melhores DJs, aqui tem Tem os capetinhas da Adidas, aqui tem Mulher bonita e o uísque tem também E pra mim finalizar, tudo em paz, amor Tá ligado que aqui é tudo diferente Vem pra ostentação, vem com a gente Vem pra ostentação, vem com a gente